Olá pessoal, bem-vindos à semana 7 da nossa disciplina de literatura e cultura brasileira. Nós vamos essa semana tratar de obras, textos e autores que abordaram a tópica da terra. E a terra, nós sabemos que ela pressupõe falar de posse da terra, mas claro que também falar do cultivo da terra, do trabalho junto à terra. E vocês devem se lembrar, lá da nossa primeira aula, que nós fizemos uma associação entre cultivo e cultura. Uma comunidade que trabalha junto à terra, que tem ali o seu cotidiano relacionado a esse trabalho, tem evidentemente também a sua cultura, uma cultura própria que inclusive normalmente tem muito vínculo com os ciclos ligados à terra. Então esse é o nosso assunto dessa semana e nessa nossa primeira aula da semana, nós vamos tratar disso daqui. Ter terra, ser da terra e ser a terra, porque são coisas bastante diferentes. Uma coisa é a propriedade, é ter a terra. E isso não necessariamente corresponde, na maioria das vezes nem corresponde de fato, a ser da terra e muito menos a ser a terra, que é essa questão que nós estávamos falando do vínculo afetivo, do vínculo cultural que se estabelece com um determinado pedaço de chão. E os textos, as obras que abordam essa tópica, normalmente são obras que se inscrevem no âmbito social, que levantam as questões sociais na literatura, porque vocês sabem que a literatura não se furta a falar de nada, tudo é assunto literário. Então as doenças, a morte, as desigualdades, as injustiças sociais, tudo isso é assunto da literatura. E muitas vezes essa problemática da terra se inscreve aí, nesse âmbito. Então, vamos lembrar do seguinte, sempre se abordaram as questões sociais em literatura. Como é que a literatura consegue a sensibilização do leitor e como é que ela aborda essas tópicas de um modo diferenciado? Outros discursos podem e fazem isso, tratar de questões sociais o discurso histórico, o discurso científico, jornalístico, enfim. A literatura, a gente sabe que ela tem o diferencial, que a partir do momento em que ela incorpora a subjetividade, ela consegue apresentar não só uma visão de fora, que seria uma visão mais objetiva, mais externa dos fatos, mas também uma visão de dentro, como assim? Aquela visão de como é que os fenômenos e essas disputas e esses problemas são sentidos e percebidos pelas pessoas, que são as personagens. Então, vale a gente lembrar como é que a geração modernista de 1930, 1940, teve uma inclinação muito forte para tocar nessas questões sociais, quase sempre procurando essa visão de dentro do problema, não se limitando a uma visão externa dos fatos. Só para ilustrar, então, tem aqui uma cena do filme Capitães da Areia, pela Cecília Amado, que é neta do Jorge Amado, claro que o filme é baseado na obra Capitães da Areia, que é uma obra em que justamente Jorge Amado deixa muito claro como é que ele se interessou em mostrar a visão da sociedade de modo geral a respeito da vida dos meninos abandonados, marginalizados, que viviam ali no cais do Porto, num trapiche abandonado em Salvador, sem jamais deixar de fornecer a visão de dentro, como é que eles sentiam, vivenciavam as experiências ali. De modo que, claro que, dessa maneira, o leitor tem uma proximidade muito maior com essas crianças e consegue enxergá-las não só como o resto da sociedade enxerga, como marginais, mas também como crianças, que são, afinal das contas. Então, nós estamos falando disso, dessa propriedade, vamos dizer assim, do texto literário. Essa geração de 30 e 40 também se debruçou muito sobre esse âmbito do trabalho e da posse da terra. Do próprio Jorge Amado tem aqui um exemplo, que é o livro Seara Vermelha, em que vão comparecer a questão da retirada e do retirante. A gente já conhece esse termo, que é a fuga da seca, do messianismo, dos beatos, do sertão, do cangaço. E vejam, o livro de 1946, que é também o ano de publicação do livro Água Funda, de uma autora que nós até mencionamos na nossa aula sobre literatura de autoria feminina, em que ela vai tratar de uma fazenda do sul de Minas, mas também percorrendo um período que vai desde o fim da escravidão até os primeiros problemas relativos ao trabalho livre, ou supostamente livre, mas que se revela bastante servil. Não sou de Minas isso, não no Nordeste. E ela ali vai estabelecer uma relação muito forte e muito bonita com a questão da cultura dessas populações. As crenças, o misticismo, tudo aquilo, então, que, como a gente disse, está muito vinculado. Gostaria de lembrar também de 1946, é o livro Sagarana, do João Guimarães Rosa, porque é um autor de que a gente também, já tratou numa aqui das nossas aulas, que abordará a questão da terra e do trabalho junto à terra e fará muita questão de explorar os aspectos culturais do sertanejo e do vaqueiro. Um pouco posteriormente, em relação a 30 e 40, então, na década de 50, nós temos o Morte e Vida Severina, de que nós tratamos brevemente em uma das nossas aulas e que retomamos aqui especificamente para falar disso, dessa nossa tópica da semana. Morte e Vida Severina, que é de 56, João Cabral de Melo Neto. E a gente está aqui diante, então, de uma peça escrita em versos ou de um poema dramático, um poema feito para ser encenado, foi encenado, continua sendo encenado. Por isso que eu coloquei aqui a oitava cena, porque é uma obra dividida em cenas, são 18 cenas. Vocês devem se lembrar de a gente ter falado que aqui se conta a trajetória do Severino, partindo do sertão, da região mais árida de Pernambuco e atravessando o estado para chegar até o Recife em busca não só de sobrevivência, mas de alguma dignidade, de uma vida um pouco mais digna, de trabalho, de emprego. Muito bem, na sua trajetória o Severino, então, se decepciona bastante, porque parece que ele só vai se deparando com a morte. Na oitava cena, a oitava cena tem esse título aqui, Assiste ao enterro de um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério. Nós já sabemos que trabalhador de eito é o trabalhador da roça, da lavoura. E aqui essa cena se passa numa zona canavieira, o lavrador da cana de açúcar, do latifúndio ali do canavial. O lavrador será enterrado e está sendo enterrado pelos amigos que ao mesmo tempo cantam enquanto fazem esse enterro. Então nós vamos ler um trecho dessa cena em que esses companheiros do lavrador morto dizem o seguinte, Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Então veja, nesses versos bastante célebres, bastante conhecidos, a gente tem uma perspicácia, e uma ironia por parte desse discurso poético cabralino. Por quê? Porque, veja, o que os amigos do lavrador estão dizendo é que essa cova em que o lavrador morto está, tão pequenininha, com palmos medida, é finalmente a terra que ele gostaria de ter. Que ele gostaria de ter dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. Olha como isso toca na questão do trabalho e da posse, que não andam juntos. É um trabalho inteiro, então, uma vida inteira dedicada ao trabalho junto à terra, para nunca conseguir um pedaço de terra que possa chamar de seu. A não ser, finalmente, um pedaço de terra. Qual? A terra da cova. Essa terra tão pequena, e, ainda assim, outra oposição tremenda é uma cova grande para o teu defunto parco. Mínimo, magro, pequeno. Porque é uma referência à condição severina, que nós já abordamos, a condição de desnutrição, a condição de sofrer com a seca, com a fome, com as dificuldades cotidianas nessa região. Então, nós temos aqui, por meio da ironia, claro que uma visão extremamente crítica a respeito dessa sina, dessa vida, desse destino, de só ser possível obter alguma terra na morte. Essa cena, pessoal, aliás, o link está disponível para vocês, o nosso material, ela ficou muito célebre, e ela foi musicada pelo Chico Buarque. Vocês encontram com o título de Funeral de um Lavrador. Essa aqui, inclusive, é a capa do vinil, do LP. Olha, entre os romances de 30 e Morte e Vida Severina, nós temos aqui nas artes plásticas também, essa tópica, numa série do Cândido Portinari, chamada Os Retirantes. dessa série faz parte essa tela aqui, Enterro na Rede, 1944. Qual é a ideia? Mais uma vez, o desespero, o drama todo aqui da situação é uma morte muitas vezes precoce, algo até de que João Cabral de Mello Neto fala em Morte e Vida Severina, a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. E aqui, a pobreza que persegue esses habitantes até mesmo na morte. Vocês veem que não existe caixão. É um enterro na rede, é um enterro pobre, vamos dizer assim. Consiste em embrulhar o defunto, o cadáver nesse pano, nessa rede, e depositá-lo na terra. Falando sobre isso, eu gostaria de ler com vocês um dos cemitérios pernambucanos, João Cabral de Mello Neto. Existe um texto sobre isso também no nosso material de base essa semana. Esse aqui, então, é um deles, é o cemitério pernambucano de Nossa Senhora da Luz, também é uma região canavieira. Em outros poemas, ele vai tratar de outros cemitérios nordestinos. E aqui ele diz assim, o poema diz assim, Nesta terra ninguém jaz, pois também não jaz um rio noutro rio, nem o mar é cemitério de rios. Nenhum dos mortos daqui vem vestido de caixão, portanto, eles não se enterram, são derramados no chão. Vêm redes de varandas abertas ao sol e à chuva, trazem suas próprias moscas, o chão lhes vai como luva. Mortos ao ar livre que eram, hoje à terra livre estão, são tão da terra que a terra nem sente sua intrusão. Então, a gente vê aqui, nesses quatro quartetos, como é que existe a menção aos mortos desse cemitério, aos mortos de uma região pobre, de um cemitério pobre, como é que eles vêm vestidos, é uma metáfora que ele também emprega em Morte e Vida Severina, não vêm vestido, eles não vêm vestidos de caixão. Isso seria, então, praticamente um luxo nessa região. Eles não se enterram, eles são derramados no chão, ao mesmo tempo em que tem uma grande desumanização nesse derramar no chão. É claro que existe também a própria identificação com o grão, com a semente e aquela relação que nós falamos do vínculo extremamente forte entre o trabalhador e o seu trabalho. Então, não vêm em caixão, vêm em redes. Nós remetemos imediatamente ao quadro Portinari, enterro na rede. Vêm em redes e o chão eles vão como luva, então serão envolvidos por esse chão. O que será que quer dizer mortos ao ar livre? Que eram? Eram mortos ao ar livre. Claro que é uma referência à morte em vida. Percebam como a morte é uma metáfora. A morte é uma metáfora para falar de uma vida de privações, uma vida de carência, uma vida de fome, uma vida de dificuldades. Essa é a tal morte em vida. Então, eram mortos ao ar livre, hoje à terra livre estão e são tão da terra que a terra nem sente essa intrusão, essa espécie de invasão do morto. É uma total e definitiva identificação entre a terra e o trabalhador da terra. Associando com morte em vida severina, então, nós temos essa perspectiva crítica a respeito da distância que existe entre ter a terra, ser da terra e ser a terra. até a nossa próxima aula em que continuaremos a falar desse assunto. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto